E aí, gente, beleza? Bem-vindos de volta a Hollow Knight. Na última semana nós não tivemos nenhum episódio porque eu estava preparando uma surpresa para vocês. Isso, essa foi o Bobô. Isso, eu estava preparando uma surpresa para vocês. Um dia vocês vão ouvir, eu acho, não sei. Mas, enfim, estamos aqui, então, no meio do nosso transporte de bonde, aqui onde antigamente os insetos mais pobres usavam esse transporte público para trabalhar enquanto o rei e a rainha ficavam zanzando com o besorro. Com o besorro. Mas, então, beleza, vamos sair aqui. E daí, então, isso quer dizer que a gente está na borda do reino. Isso, na borda do reino. Eu não sei se vai ter recheio nessa borda porque eu gosto de pizzas com bordas com recheio. Mas, enfim, eu não sei por que isso está fazendo isso, mas, enfim, eu estou com fome. Muito provavelmente, aqui deve ser a última área, a única área que a gente ainda não viu. E, muito provavelmente, lá em cima no Coriseu dos Tolos, onde eu deveria morar, onde deveria ser a minha moradia, é onde o Tiso comentou muito, muito tempo que a gente ia se enfrentar, não é? Alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas, tudo bem. Vamos, então, zanzar por essa área, pela borda, pela borda recheada do reino. E daí, então, como eu disse no último episódio, daí depois a gente faz a coisa do DLC e tudo mais. Eu achei que eu já tinha passado dessas pragas, desses bichos, mas tudo bem. Vem cá. Tá bom, vai que se dane. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Calma, eu sei o que eu estou fazendo. Agora a gente volta. A gente volta. Recupera a vida. E finge que absolutamente nada aconteceu. Maravilha. Ok. Esses bichos vão voltar, não vão? Ah, meu cacete. Essas abelhinhas, filho da mãe. Mano, sai. Eu não gosto de abelha, cara. Eu não gosto de abelha. Ah, meu saco. Ah, aqui deve ser tipo a casa delas. Mano, eu não gosto de abelha, cara. Ah... A colmeia? Não, não. Cai, sai daqui. Eu só quero o seu mel. Eu acho. Nossa. Teve um delay no som? Ou o som é meio estranho desse negócio mesmo? Ahn... Ninguém me falou que ia ter uma colmeia aqui. Eita, preula. Que raios é você? Ahn? Não, não. Pera. Não precisa fugir. Não, também não precisa fazer isso, cacete. Ahn... Calma, eu vim em paz. Eu vou ter que conquistar aqui, que nem eu fiz com os negócios dos louva-a-deuses. A propósito, aquele carinha que fechou a porta, eu achei que eu tinha sido mais rápido do que ele. Haha, eu fui mais rápido do que você. Mas na verdade, todos os louva-a-deuses agora lá, eles fazem reverência a mim, depois que eu ganhei dos três carinhas. E eu só percebi isso depois de ter assassinado alguns vários deles, tá? Ah, mano, eu gostei desse carinha. Eu não quero matar ele. Não, eu só quero o seu dinheiro. Ahn... Tá bom. Eu achei... Eu achei interessantinho esse... Esse homem coméia. O Zé coméia. É o Zé coméia. Ok, Zé coméia. Eu vou te deixar em paz. Ahn... Vamos ver o que tem pra cá. Ahn... 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 Ixi, tem mais Zé coméias aqui. Ai, cadê? Não. Ah, filho da puta. Ahn... Não, 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 não. Calma. Tem bastante abelha aqui. Espero que não seja que nem aqueles negócios de tipo... Quando uma abelha te pica, outras várias aparecem. É assim que as abelhas funcionam, né? Eu não sei direito como que as abelhas funcionam. Nada aqui? Tá bom. Essa área é bem maior do que eu esperava que seria. Olha, eu consigo quebrar esses negócios. Que interessante. E eles quebram como se fosse vidro. Que interessante também. Eu ouvi um... Estouro na lua. Eu espero que a terceira guerra mundial ainda não tenha começado. Que raios é você? Eita, preola! Meu! Ok, eu tô bem. Isso... Isso é o tipo de ferroado que dói. Caramba. Ele tirou dois de vida com isso? Não, acho que não, né? Sério? Ok, criativo. Ok, foi criativo isso. Eu não entendo direito por que que... Por que que eles... Por que que o banco foi parar ali, mas... É... Tudo bem, né? Pra entender o Zé Coméia e seus amiguinhos. Olha o Zé Coméia aqui. Calma. Au! Para com isso, Zé Coméia. Au! Para com isso, Zé Coméia. Cacete. Tá bom. Tem outro Zé Coméia. Tem... Eita, pelo menos esse negócio não deu de novo. Não. Ai, cacete. Tá bom. Não. Não. Au! Ai, deu não. Beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza. E eu não vou matar o Zé Coméia. Eu realmente achei ele daorinha. Eu não sei por que. Eu não vou matar nenhum... Nenhum Zé Coméia foi ferido durante as gravações desse episódio. A não ser por aquele que eu ataquei sem querer quando eu tava tentando destruir exatamente isso. Mas tudo bem. Au! Cacete. Ah, não. Você de novo, não. Vai. Vai logo, cacete. Ah. Droga. Ele é mais inteligente do que eu esperava. Hum. Mano, por que raios eu tô numa coméia, cara? Au! Isso doeu. Ah, entendi. Se ele faz isso no chão, ele fica preso. É? Nossa, mano. Eu tô perdendo muita vida. Eita, porra. Caramba, mano. Eu não vi que tinha essa porcaria nessa porta. Ou seja lá que raios que é isso na frente, mano. Caramba. Ah. Ah, ah. O bom é que o Zé Coméia me fornece o tanto de vida que eu precisar. Ah. Vamos ver pra cá, então, até o final. Mas eu acho que ainda tem mais coisa pra direita. Hum. Hum. Aliás. Hum. Ah, tá. É porque eu tenho o... Ah, não. Beleza. O mapa... Você é um maior do que o outro, não era? Ah. Hum. Au. Cacete. Não. Eu odeio bichos que batem e... Kickam e vão pra tudo quanto é parte, mano. Porque eu já falei isso, caramba. Especificamente falei isso. Ah. O que eu ia falar? Ah, sim. É. Isso aqui, então, também faz parte do mapa do... Do reino. Eu achei que era alguma coisa diferente. Ai, vem aqui. Isso. Eita, perola. Isso. Beleza. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Isso aqui é maior do que eu pensava. Cacete. Ah. Eu não gosto dessas abelhas. Hum. Ah. Ah. Droga. Ah. Mano, essas abelhas... Essas abelhas são incômodas, mano. Cacete. Ah. Essas até que nem tanto. Elas... Elas fornecem a vida nossa de cada dia. Hum. Vai ter um boss aqui nessa área, né? Convenhamos. Hum. Hum. Isso deu, então, onde eu teria ido se eu não tivesse encontrado isso, né? Tá, beleza. Então vamos terminar a área da colmeia. Que provavelmente deve ter alguma coisa interessante pro outro lado. Ah. É aqui já. Eu não lembro agora. Não. Eu não vou perder meu tempo enfrentando esse negócio. Principalmente no ar. No ar não é um bom lugar pra enfrentar esse bicho puta que o pariu. Sai da frente! Você é um Snorlax no meu caminho? Cacete. Ah. 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 Caramba. Ah. Ah. Beleza. De cara com esse bicho. Hum. Olha, mano. Eu tenho bastante grana. Eu não sou tão rico quanto o Papai Caterpie, mas eu tenho bastante grana. A propósito, acho que o Papai Caterpie já vai me dar mais um monte de coisa, né? Se eu voltar lá, né? Eu acho que a gente... A gente salvou mais uns... Pelo menos uns quatro Caterpies da última vez que a gente foi. Ele provavelmente deve estar cheio de grana pra dar. Que... Que provavelmente ele estava economizando com pensão. Foi mal. Eu não sei. Eu não sei por que eu achei isso tão engraçado. Eu sou um retardado mental. Deixa pra lá. Ah, ok. Bastante grana. Ah. Olha. Ué. Ah. Mas... 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 Hã? Mas... Tá bom. Vamos ver pra cá primeiro, então. Ah... Sério? Hum. Mas como que eu jogo lá, então? Esse lugar parece ser mais... Eita, peraula. Onde ele veio, mano? É... Parece ser um pouco mais desenvolvido. Como se fosse, tipo, abelha e rainha. Rainha... É... Abelhas fazem... É... Tem umas rainhas, né? Eu acho. Eu tô ouvindo um item. Eu acho que pra esquerda. Bom, eu acho que pra baixo. Ah... Ah, eu achei. Ah, bom. Eita, peraula, mano. Esses caras tem uma mira desgraçada, hein? Cacete. Hã? Como assim? Hã? Ué? Bom, cacete. Ah... Mas... É... É pra cá? Ah... E pra cá? Hum... Tá bom. Vamos... Vamos continuar vendo, então. E daí, de repente, eu chego lá pelo outro lado. Ô, cacete. Ah... Olha, tem mesmo alguma coisa lá pra cima. Au! Filho da puta. Provavelmente, eu devo chegar lá de alguma parte. Que eu não consigo alcançar lá. Ah... E eu tô quase morrendo. Agora eu tô muito ok. Que legal. Ah... Hum... Eu imagino que essa área deve dar algum looping. Tanto pra cima, quanto pra baixo. Eu acho. Então, beleza. Vamos seguir... E... Au! Eita, prela! Eita, prela! Aquele bicho nunca tinha me acertado antes, pra eu saber que ele tira dois de vida. Cacete! Tá bom. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Vai, rápido. Hum... Uh... Tá... Mano, agora mesmo que eu não quero mais enfrentar esse bicho. Tá bom. Vamos cair fora daqui. Au! Tem mais um. Que... Merda. Ah... Tá bom. Tá bom. Vambora. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não estava temendo pela minha vida. Ah... Ah, sério, cacete. Eu consigo fazer, tipo, isso? Não? Tá. Ah... Aqui é um chefão, né? Ah... Eita, prela! Eu tive uma brilhante ideia também. Eu tive uma brilhante ideia. Eita, pronto! Calma, recupera a vida. Recupera a vida. Tá. Ah... Esse bicho é do mal, mano. Me quebra logo e tudo. Ai, cacete. Hum, 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 hum. Beleza. Ah... Tá, tá. Tá. Hum... Não tem mais nada aqui. Como é que também é? Agora eu... Aquele filho da mãe que por absolutamente tudo. Sério? Pera aí, então. Ah... Pera. Tem um Caterpie aqui, mano. Onde está esse Caterpie? Oh, cacete. Ah... 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 Caramba. Ah, deixa eu recuperar. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo quebrar isso, tipo... Vindo aqui. E... Oh, cacete. Esses malditinhos. Ah... E fazendo isso aqui. Não. Ok. Bom, valeu a pena tentar. É... Mas então, tem um Caterpie, mano. Uh... Uh... Não, parece ser uma pessoa muito gente boa, essa que está aqui atrás. E que não vai fechar a gente, né? Au! Não, 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 não. Ih, tu brou. Quem é você? Cavaleiro da Colmeia? Au! Ai... Não. Não, cacete. Recupera logo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso deu muito mais certo do que deveria. Ah, filho da puta. Eita, pronto. Au! Filho da puta. Não. Troca, troca, troca. Não. Ok. Isso não deveria dar certo. Eita, prola. Tá bom. Eu vou recuperar, que se dane. Ah, cara. Ai. Filho da puta. Ok. Eita, prola. Você vomitou abelhas, cara. Isso é horrível. Ah. Ah. Ou lindo, talvez. Não sei. Depende. Se isso quer dizer que você deu cria a eles. Tá bom. Não. Isso é nojento. Ai. Ok. Ah, droga. Eu fui bem de encontro. Tá bom. Tudo bem. Ok, beleza. Um. Dois. Ok. Ih. Au. Filho da puta. Ah. Filho da puta. Para de pular. Que cacete. Não. Nada de azul. Ai. Droga. Filho da puta. Aguou. Consegui. Ah. 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 Desculpa, abelha rainha. Se é você aí atrás. É. Pois. Foi ele que me atacou primeiro. E você viu isso. Você é que me prendeu provavelmente. Então vai se ferrar. É. Hum. Tem bastante espinha aqui, né? E lugares que quebram. Isso. Aquele negócio quebra. Hum. Ok. O que é isso? Sangue da colmeia? Uh. Também conhecido como mel, né? É. Isso também é conhecido como mel. Ah. Olha. É a parte de baixo da abelha rainha. É isso. Ah. Eita, preola. É um pokémon. Tem um pokémon que é parecido com isso, não é? Ah. Meu cavaleiro. Finalmente você está livre. Rainha da colmeia vespa. Mas. 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 A rainha da colmeia não deveria ser uma abelha? Ah. Coisa pequena. Eu conheço sua raça. Ah. Está falando comigo, né? Ah. Se você tentar resolver o seu passado, então eu sou a rainha que você procura. Se você tentar resolver o seu passado, então eu não sou a rainha. Ah. Tá. Ok. Isso faz um pouquinho mais de sentido, eu acho. Ah. Ah. São seres pálidos culpados pela sua natureza. Embora esta colmeia exista dentro de Hallownest, nós não fazemos parte da sua tentativa de perpetuação. Ah não. Tudo bem. É. Ir contra a natureza é uma loucura. Todas as coisas devem aceitar seu fim. Ah. Não. Tudo bem. Beleza. Desculpa aí qualquer coisa. Mas é. Assim. Eu não. Eu não queria mesmo causar tumulto. Ah. Eu só queria pegar o seu mel, aparentemente. Ou alguma coisa do tipo. Mano, onde está essa porcaria de Caterpie? Onde está esse Caterpie? Mano, peraí. Eu preciso tentar procurar esse Caterpie. Cacete. Pepita dourada de um precioso néctar endurecido da colmeia. Cura as feridas do portador ao longo do tempo, permitindo recuperar vidas sem focar alma? Sério, é? Ah. Ah. Ok. Ah. Não. Não. Tinha mais um que a gente não tinha visto, não tinha? Deixa eu ver qual que é. O Johnny. Acho que é esse. Insignia do defensor. Amuleto único construído pelo rei de Hallownest ao seu mais leal cavaleiro. E depois roubado por você. Ah. Gasto e sujo. Mas bem cuidado. Portador era emitido um odor heróico? Odor heróico? Ah. Isso quer dizer que eu vou ser fedido? Ah. E esse negócio aqui que faz mesmo? Marca do orgulho livremente dado pela tribo e louva-a-deus para aqueles que eles respeitam. Amuleto consideravelmente o alcance do ferrão do portador, permitindo de atingir inimigos de mais longe. O quê? O meu ferrão pode ser maior ainda do que já é? Amuleto consideravelmente o maior de qualquer. O meu ferrão pode ser maior? Eu não sinto o meu ferrão tão maior. Mas, enfim. Eita proa. Ah, quem tem que decidir isso são os outros. O meu ferrão tá tão maior assim? Eu fico imaginando. Eu fico imaginando ele passando na rua, tipo... Oi, gente. Olhem pro meu ferrão. Ele está maior. Bom, ok. Só um minutinho. Eu já volto, tá? Ok. Isso não vai ser legal. Mas tudo bem. Vem. Vem comigo. Cadê você? Aqui. Aqui. Vem aqui. Eita pela. Cacete. Cuidado. Isso é perigoso. Eita pela. Eu acho que consegui. Eu consegui. Ufa. Tá bom. Eu consegui. Ok. Com isso eu consigo chegar no Caterpie? Me fala que eu consigo. Porque senão... Eu vou ter que fazer coisas mais perigosas. Que possivelmente não vão funcionar. Eita. Eu saio aqui? Ah. É um atalho aqui? Pra, tipo, voltar? Tá bom. Não. Mas isso não me leva ainda no Caterpie. E isso me deixa preocupado. Porque isso quer dizer que eu vou arriscar minha vida fazendo coisas que eu não acho que vão dar certo. Mas tudo bem. Ahm... 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 Tá bom. Eu não lembro da existência de mais esse outro ferrãozinho. Esse mesmo. Ahm... Ok. Ahm... Vocês podem quebrar, tipo, alguma coisa aqui? Ahm... Cacete. Não! Cacete! Não! 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 Não vai dar certo. Tá. É legal ter um ferrão mega gigante que todo mundo tem inveja de ser tão grande e forte que é o seu ferrão. Mas, enfim, o meu ferrão já era bem grande e forte. Ahm... Bom, eu não consegui entender como que é o Caterpie, mas beleza. Ele existe lá e a gente sabe disso. Então, vamos voltar seguindo o caminho agora fora da Colmeia. Que aparentemente... Aparentemente era uma área secreta. Aqui, eu não sei se era tão secreta assim, mas, enfim, era uma área toda que tinha aqui e que foi bem mais... Sai daqui! Sai daqui! Que foi bem mais do que eu esperava que a gente tinha encontrado no nosso caminho. Mas, tudo bem. Então, pra onde a gente vem? Pra cá. E daí pra cá. Ah, e daí tem o Zé Coméia. Tchau, Zé Coméia! Foi muito bom te conhecer e te rever e essas coisas e tal. É... Vocês saem daqui. Ahm... 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 Ok. Eu acho que eu preferi a Colmeia, pra falar a verdade, pensando bem agora. Ahm... Tá, isso eu sei. É, e você ouvi agora há pouco. Ai, ai, ok. A gente voltou pra... Seja lá que raios diários é essa. Você vai prestar sua vida, no meu serviço. Ai, tá bom, tá bom. Eu não lembro de ter assinado esse contrato, mas, tudo bem. Ahm... Essas crianças mimadas de hoje em dia. Ahm... Brinca comigo. Ahm... Traz comida. Ahm... Dedique a sua vida para salvar a minha. Ahm... Essas crianças mimadas.